Música Alô, 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 Marobada! Estamos de volta! Pra quem não conhece, sou Loma, Marobada, sou doido, sou maluco, tenho esse canal no YouTube, uso máscara. Sejam bem-vindos a esse mundo marombástico, Marombas! Hoje eu estou estreando aqui um novo suporte da câmera, não sei se está bem, não sei se está enquadrado aí, mas é a primeira vez que eu uso, e estou, vamos dizer assim, inaugurando aí pra trazer um formato novo pra vocês, Marombada. Seguinte, 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 hoje vou fazer, vou falar, vou trazer, vou fazer, vou tomar pra vocês a TPC do SARMS. Muitos falam que me perguntam aí, o que eu vou tomar pra TPC, e hoje eu vou mostrar a real, vou mostrar pra vocês tudo. Tudo que eu estou tomando, tudo que eu vou tomar mais pra frente, como que eu vou fazer. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes, essa aqui, só pra fazer a apresentação, e agora vamos pro tete-a-tete, onde eu vou mostrar pra vocês a real aí de como é a TPC de um SARMS. Beleza? Vamos lá! Foi! Pou! Voltamos, Marombada, voltamos! Vamos ao que interessa, já estou aqui no tete-a-tete com vocês. Vamos lá, estou suando, estou suando. Será que eu tomei alguma coisa pra estar suando assim? Vamos lá, sem muito blá-blá, sem muito brul-brul. Pra quem não acompanha o canal, está vendo pela primeira vez, me vendo pela primeira vez, eu acabei de tomar esse aqui, ó, o Oztaplex da Hightech. Suplemento marombástico aí, muita discussão, se é um SARMS, se não é, se é a Ostarina, se não é a Ostarina, se está mais aí, né, para uma Oxandrolona, está mais aí, enfim, tem essa discussão. Já fiz vídeo no canal, já dei minha humilde opinião. Deixei aqui umas caps, aqui os tablets, pra mostrar pra vocês, pra dar aquela ilustrada, né, dar aquela ilustrada aí, se o foco ajudar, dá pra ver bem aí, é, é isso aí. Vou fazer um vídeo específico, um vídeo sobre ele, pra tirar as dúvidas aí que vocês têm me perguntado no direct, aí muita gente tem me perguntado. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Já estou aqui com o meu litrex de água, vou deixar aqui embaixo, que eu vou tomar tudo e mostrar pra vocês o porquê que eu vou tomar, como que eu vou tomar. Vamos começar, começar com qual? Vamos começar com o Recicle, da Puros Lápis, tá? Marombada, eu não preciso dizer a importância de fazer uma TPC. Tem diversos vídeos no canal onde eu dou a minha humilde opinião, eu sei que é caro, eu sei que tem a questão dos efeitos colaterais, muita gente não quer ouvir falar sobre isso, quando fala de TPC, só quer saber da coisa boa. Eu quero fazer TPC pra manter meus ganhos, eu não quero pra evitar, é... Eu não quero pra evitar ali os efeitos colaterais, gineco, né, espinha, acne, enfim, porque eu sou um foda da parada, eu não tenho nada disso. É sempre isso que eu escuto e depois dá no que dá, né? Enfim, não estou aqui pra ser pai, tio, avô de ninguém e muito menos, eu não sou nutricionista, não sou médico, não sou nada. Eu não estou indicando nada pra ninguém. Eu estou apenas dizendo pra vocês o que eu faço e o que eu tomo. Beleza? Então vamos lá. Recicla da Plus Labs, deve ter uns 10 mil vídeos dele aqui no canal, né? Tem diversas substâncias, diversas ervas aí que auxiliam na questão da TPC. O Leão Twins já fez um vídeo onde ele esclarece passo a passo, que substância por substância, e na opinião dele, o Recicla, é fraco. Eles poderiam dobrar a dose pra ter um efeito mais efetivo. Eu concordo com ele, né? Até por isso que eu estou mandando outros suplementos pra dar uma complementada. Mas, na minha humilde opinião, com relação a SARM, especialmente no caso do Ostaplex, vale muito a pena fazer uma TPC mais básica, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu vou tomar um. Na verdade, eu estou tomando duas cápsulas por dia. Eu tomo uma de manhã e outra à noite, por isso que eu tenho dois. Eu comprei dois Reciclas para aguentar o sarrafo. Vou colocar aqui na tampinha do Recicl. Vou ter até uma caixinha aqui pra gente ir juntando tudo que eu vou tomar. Recicl é o primeiro. Tomo dois por dia. Estou mandando também boro. Tem vídeo no canal sobre a questão do boro auxiliando aí a produção de testosterona. Qual é o objetivo com boro? É manter os níveis altos e manter os ganhos. Manter os ganhos, né? Então vamos lá. Um boro. O boro, eu também tomo dois no dia, tá? Tomo de manhã e à noite. Ah, mas aqui quase tudo, né? Só a mesma vitamina E que eu mando também na hora do almoço. Mas eu vou explicar pra vocês. Boro, tá aqui já. Essa tá aqui na nossa tampinha mágica. Vou mandar também, peraí. Vamos... Selimarena. Um dos mais importantes aí, principalmente a questão hepática. Lembre-se, Marombada. Sarmes tem efeito colateral sim. Tem muita gente falando que não tem, que não é igual os EAs, não tem nenhum problema. Não. Tem efeito colateral. Eu sei disso. Eu fiz o exame. Vou falar sobre isso no vídeo do Ostaplex. Mostrar pra vocês o exame que eu fiz durante. E eu vou esperar mais... Ou menos um mês pra fazer o segundo exame mais completo. E passar pra vocês todos os efeitos colaterais, todos os problemas que eu tive, né? Enfim. Selimarina. Mesma coisa também. Duas. Eu vou tomar uma agora e outra à noite. Selimarina. A selimarina. 300 miligramas, eu tomo 600 miligramas no dia, tá? Por isso que tá. Por isso que eu tomo duas. Selimarina. Vou mandar o Ala. Tem vídeo no canal falando dos benefícios do Alto. Somente com relação à questão do antioxidante, né? O efeito antioxidante. Meu médico me indicou manipular, mas eu gosto muito da ST. Tem esse aqui, é o Ala 200, o ácido alfa-lipoico. Na minha opinião, um dos suplementos mais importantes quando se trata aí de questões antioxidantes. Vou abrir isso aqui pra vocês. Esse aqui tá novinho, ó. Novex. Abri aqui ao vivo. Vocês sabem como é que eu sou com lacre, né, Marambada? Eu com lacre. Eu sou uma beleza. E essas tampas pra criança também. Ah, o gudãozinho, ó, o gudãozinho. Aquela barba do Papai Noel me amarra nessas... Ah, aquele momento, Marubado, aquele momento. Hum, hum, que cheiro bom, não, cheiro de ovo. Tá bom esse negócio aqui, não tá estragado, não? Enfim. Ah, cápsulazinha é interessante. Apesar de ser pó, tá bem empedrado lá dentro. Ácido alfa-lipoico. Vai vir pra cá também. Vitamina E. Tô mandando a Vitamina E da Growth. Vocês acompanham o canal aí, sabe? Parceiro do canal. Vou mandar a Vitamina E da Growth também. A Vitamina E eu mando 4 no dia. Essa aqui, 250 miligramas, uma cápsula, eu mando 4 no dia, então vou mandar 2 agora. Abrir aqui também pra vocês, ó. Não percam lá no Instagram, aí. Vai rolar sorteio esse mês de produtos Growth. Eu fiz uma live aí abrindo. Ah, esqueci que ele... Hum... Hum... Cheiro de remédio. Cheiro de remédio. Essas aqui são aquelas gelatinosas. Eu gosto delas. Desce gostoso e reanima. As Gelatex, tá ligado? Duas. Manda duas. Manda 4 no dia, duas. Junto com a Silimarina, a Silia é muito. Lembrando que Sarmes é hepatóxico, tá? Não vai, né? Como eu disse no início. Não vai nesse papo aí de que, ah, não sofri efeito, meu filho, não tem problema nenhum. E agora, por último, mas não menos importante. Eu já falei pra vocês do Clomid, porque são... Né? Tem vídeo no canal sobre o Clomid, mas eu particularmente prefiro Tamoxifeno. Tem duas aqui. Pra que eu tomo Tamoxifeno? Pra evitar a ginecomastia, tá? É uma coisa muito... Vou colocar aqui. É uma coisa com relação... Tem muitos Marombos que vão falar, ah, mas pra isso aí não precisa. Não precisa tomar. Você não vai ter ginecomastia, não vai aromatizar e tal. Marombos, vocês sabem como é que tá meu eixo? Vocês sabem como é que ele reagiu com relação ao ciclo? Não sabem, né, Marombos? Então, parceiro. Se meu médico falou que tem que mandar, eu vou mandar. Então, esse é Marombada. O Tamoxifeno, 20mg no dia, tá? Essa aqui é 30 cápsulas de 10mg, por isso que eu tô com duas. É a mesma coisa. Vou mandar um no café da manhã e o outro no jantar. De todos esses suplementos aqui, de todas essas medicações, eu vou tomar dessa forma. Café da manhã e ao dormir. Com exceção da vitamina E, porque eu mando duas no café da manhã e duas no almoço. Um almoço, pá, mando pra dentro e dou uma auxiliada. A silimarina, essa aqui é de 50, tá pouco. Vai chegar outra aí que eu vou complementar. É o único desses aqui, eu vou fazer a TPC por 30 dias, tá? Como o SARMS, o Oztaplex, ele foi oral, o meu médico, ele aconselhou, ele me indicou fazer o seguinte, ó. Começa a TPC imediatamente. Acabou, né? Acabei agora, já começa. Não espera, não vamos esperar fazer exame. Eu fiz um exame durante o ciclo, a testosterona tava bacana, né? Eu fiz um mais simples, depois eu fiz só da testosterona. A testosterona, vou falar tudo isso no vídeo do Oztaplex, tá? Colesterol bacana e tal. Eu tive pico de pressão, mas porque eu sou pertenso, já era esperado, né? Muito mais pela dieta do que propriamente dito por causa do Oztaplex. Beleza? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Deixa eu pegar aqui a água, cadê a água? A água já tá aqui? Ah, não, a água tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Vamos lá, marombada? Praticamente um animal pack, né? Praticamente um animal pack. Vamos lá. Será que vai tudo numa golada só? Será que eu consigo? Nossa, tem tempo que eu não faço isso. Saúde! Ó, vamos lá. Ó, calma, ó, calma. Ah! Uh! Como diz o parceiro lá. E aí, cavalos! E aí! Chama o cavalo! Chama o cavalo! Então, isso aí, marombada. Videozinho, não tão rápido, mas explicativo aí, passando pra vocês todas as informações. Cadê a tampa? Ih, ficou um, ó. Ficou um. Esqueci de um. Justamente de quem? Justamente de quem? Do Tamox. Não pode, pô. Ó. Justamente do Tamox. Você já tá louco, parceiro. Ah, agora foi. Agora foi. Não ficou nada aí, não, né? Teste, marombada. Videozinho. Que há muito tempo que eu tô devendo pra vocês. Lembrando que isso aqui é o básico do básico, tá? É... Não vou mandar outros suplementos. Não vou mandar outras medicações. Porque, assim, pra esse ciclo aqui, realmente é o básico. Pra quem quiser maiores informações aí, dá uma olhada no canal. Tem lá, o vídeo de individuais, Tamoxfeno, Duclomide, por que que eu tomo, como é que eu tomo, né? E desses suplementos aqui. Mas, eu repito. Fazer... Você realizar um ciclo sem fazer TPC, na minha humilde opinião, é loucura, tá? É... Cair num buraco aí que não tem volta. Você, depois que começar a ter os colaterais, que podem acontecer imediatamente após, ou tempos depois, vai dar problema, vai ter que fazer cirurgia, dependendo do caso da gineca. Ou seja, vai ser muito complicado, marombada. Então, vale a pena reservar uma grana, vale a pena ir ao médico, fazer exames e ter o acompanhamento. Até mesmo pra manter os ganhos, entendeu? Pra manter os ganhos e não perder mais do que você tinha antes. Isso pode acontecer também. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou já sabe. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, dá uma favoritada. Logo por cima voltaremos com mais suplementos, mais dicas e muito mais novidades pra esse mundo marombástico da suplementação. Estamos juntos. Aquele abraço. Ah! 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 Ah!